Uma situação inusitada que já aconteceu com você. Pode contar? Que isso? Você é livre. Tem ninguém vendo aqui isso. Nem vai ficar registrado na internet. Vai não. Foi no Karatê. Não vai nem fazer recordem. Nem tá ao vivo, né? No Karatê, depois que eu adaptei a minha queen pra estar usando cabelo, botando o cabelo mais bonito que eu achasse, aí eu fui inventar e levar isso pra luta. Porque eu sempre, tipo, botava trança, porque trança ia ficar preso ou fazia um coque. E aí eu disse, não, hoje eu vou chegar na final do Pernambucano de Karatê com um rabão de cavalo. Ai, meu Deus. Deu errado. Fizeram dar errado, porque eu tinha aprendido bem, né? Aí eu cheguei lá na competição tudinho, teve uma questão lá que aconteceu, que exigiram a minha pesagem. Ou seja, levaram lá pra mesa que eu não... Aquela não era a minha categoria, porque eu tinha um peso acima. E aí eu tinha que provar lá na hora que meu peso era aquele que eu ia lutar naquela categoria. Então foi exigido isso lá no momento. E aí eu subi com o meu rabo de cavalo, meu kimono tudinho, né? Aí o peso subiu. Por causa do rabo de cavalo. Aí a gente tem que tirar o peso do rabo de cavalo. As 400 gramas do rabo de cavalo. Então, minha filha. E aí se recusaram a tirar as 400 gramas do rabo de cavalo. Queriam que eu tirasse o rabo de cavalo e eu me recusei a tirar porque, tipo, quero o que não queria é uma cultura, é uma coisa que faz parte de mim. Você não vai tirar o cabelo pra lutar. Se você tivesse um cabelão pesadão, eu ia obrigar a menina lá a cortar na hora. Então, porque o meu eu tenho que tirar, sabe? Então, me recusei a tirar. Então, pra sofrer aquilo que tava acontecendo, ah, tira o kimono, tirei o kimono. O peso continuou acima. Tirei tudo, minha filha. Fiquei só com um shortinho topzinho aqui, bem assim, mas eu tava com o rabo de cavalo na cabeça. Pesei, tava quase batendo. Quando tava quase batendo. Chega um... Tira isso. Bah, puxa assim. Aí na mesma hora eu... Não! Segurei, né? Segurei. Percebi que ficou ali meio folgado, mas continuou firme. Aí o peso bateu porque Thiago foi por trás assim e segurou meu cabelo. Tipo... Pegou aqui e levantou. Aí bateu o peso. Ou seja, realmente não era algo em mim. E sim, mas deveriam ter tirado, porque no brasileiro eles tiram, entendeu? Sim. E aí subi e bateu o peso, ok. Fui dentro de uma salinha tudinho, coloquei minha roupa e fiquei lá ajustando o rabo de cavalo. Mas a todo momento eu pensava, se eu não fizer muita coisa, não vai cair. Então eu tenho que ficar ali plena, sabe? Não fazer muita coisa pra não cair. Mas sabe aquele negócio que diz que vai acontecer alguma coisa ali, um fenômeno, melhor do que tava acontecendo. Beleza, fui lutar de boa aqui. Comecei, fui o primeiro, o segundo, o terceiro ponto. Minha gente, eu disse assim, não chega, eu quero cair. Que quando foi o quarto pra quinto ponto, sei lá, até a menina mesmo tava lutando comigo. Minha gente, eu sinto um negócio aqui. Eita, que chega o cusco e afasta a pista. Senti um negócio aqui descendo pra tá no meu pé. Aí na hora, você raciocina muito rápido do que tá acontecendo. A minha cabeça ficou leve. Aí eu aqui, eu, quando eu olhei, puxando, mona, no meu pé, cheio de gente no ginásio. Tá desmontada. Aí eu achei que o meu cabelo caiu. Desmontei. A reação que eu tive foi o seguinte, eu não vou chorar. Eu não vou chorar. Porque antes de entrar, eu disse à menina que se eu caí, que se meu cabelo caísse, eu ia chorar. Eu disse a ela, eu disse, eu não vou chorar porque estão filmando. Aí eu peguei o cabelo, corri, joguei pra Tiago e voltei com meu pitouquinho balançando aqui assim, ó. Mona, achei que eu ficava assim, ó. Aí eu voltei lá, continuei lutando, ganhei a luta. E tipo, eu agi como se nada tivesse acontecido. Eu, bem aqui assim, mas por dentro, um constrangimento, sabe? Porque gera um constrangimento. Por exemplo, se vocês estivessem lá, eu tava... Nem aí. Porque vocês estão lá, vocês sabem. Mas as outras pessoas, não. As outras pessoas têm preconceito com isso de, ah, bota cabelo porque o dela é horrível. Ah, tá com esse cabelo porque não aceita o dela mesmo. Mas eles não entendem que aquilo ali é uma armadura pra mim. É o meu acessório, a minha arma. É o meu poder. Então, eu fiquei filstrada ali no momento, tudinho, porque tinham mais pessoas que não entendiam do que que entendiam. Entendeu? Tipo, as que entendiam, jamais iriam rir. Ou talvez iriam rir, mas pra mim depois. Sim. E as que não entendiam, iam rir no momento, iam comentar, iam filmar, entendendo? Mas aí eu peguei tudinho. No finalzinho, eu super fingindo que não tava me importando, tudo feliz, coloquei meu rabo de cavalo subindo, peguei minha medalha, tirei a foto. E aí eu até fiz uma frase lá na hora com o meu sensei, com o meu sensei não, com o sensei de outra academia, que eu falei assim, sensei, meu cabelo caiu. E agora ele, ai, tu lutou tanto que teu cabelo caiu. Aí eu falei, lute até seu cabelo cair. Eu adorei, ae. Já é só, Buquerque? Isso. Atende ou paga de doida? Assim, né, por ele ser quem ele é, tipo, também tem muita referência que ela é sua, uma pessoa muito boa, bem-humorada e amiga do meu namorado. Eu não acho que ela tem. Eu deixo o telefone tocando. Eu acho que ela tá paga de doida. Atendo mais tarde. Então, o Céfano. Céfano Silva. Ai, tira o chip. A bichinha vai ficar magoada. Brincadeira, ela assim, fã e fã aqui, tá? Com certeza eu atendo. Ela é tua fã, assim. E coloco no Viva Voz, viu? Fã, eu atendo e coloco no Viva Voz e ainda gravo a ligação pra provar depois pra ela o que é que a gente conversou. Não, ela é tua fã, ela veio pra cá, toda uma preocupação, tudo bem? Ela é uma fã, incrível. E o fã é uma pessoa que, galera, só tem muita sorte. E os artistas do Vinci, sabe? Porque tem uma galera muito bacana que se apoia, que se ajuda. E ele tem essa energia, fã, no meu mosteiro. Também ele cuida aqui da gente, que também faz um trabalho incrível. A mãe de todas, né? A mãe de todas. Fã, com certeza eu atendo e ainda coloco no Viva Voz. Viu, fã aqui, tá? Não precisa mais me matar quando eu chegar em casa. Ai, tudo. Bolsonaro. Precisava falar. Precisava. Ai, amiga, deixa eu ter o número aí. Troco de iPhone. Adorei, troco de iPhone, viu? Quem tem iPhone, não tem celular. Tem iPhone. A gente ainda tá no Android, amiga. É um milhão da pessoa, a mulher precisa disso, não. Vamos lá, Caio Castro. Oxe, desliga o telefone. Ela não quer pagar a conta. Oxe, me esquiu. Vai cobrar a ligação que eu tô falando com ele. Ela vai dar multa crédito. Não. Então, SBC Serasa. Ela falou tão forte assim. Ela não falou isso, não. Que eu... Olha, tá devendo. E eu, como assim? Como assim? Eles me ligaram hoje. Olha, é as parcelas do iPhone. Não me ligando. Assim, eu não tô devendo ainda. Eu comprei umas curtinhas hoje. De repente, eles ligam, né? Eu comprei umas curtinhas hoje e eu não vi a fatura que ia ser esse mês ainda. Então, quando eles ligarem, eu não vou atender, não. Paga de doido, amiga. Faz igual a minha. Eu te nem conheço. Ligação de São Paulo, não conheço. Eles vão ter que esperar eu ter aliado. Tenha paciência. Luiz Inácio Lula da Silva. Ele ia falar Luiz Inácio e ia perguntar quem é. Mas Lula eu sei. Lula, Lula, Lula. Não, eu tô botando uma situação que eu atenderia a ele. Já que eu falei que eu odeio atender a ligação. Como eu sou uma pessoa que eu não me manifesto politicamente. Tipo, não tenho lá, essas coisas. Não me manifesto. Mas eu atenderia. Pelo menos o povo vai ter um papo, ver o que ele queria, né? É, mas assim, homem, como é que tu aguenta, hein? Tipo isso, como é que tu suporta esse processo? Eu já tinha desistido, tá? Ficando no meu lado idoso, quietinho. Porque o processo, minha filha, é babado. Então, eu dizia assim, ó. Ó, e sua cabeça tá boa, viu? Porque é estressante, né? Então, eu atenderia pra perguntar como é que ele faz pra me fazer também. Bom. Ela não se posicionou, mas se posicionou.